A documentação da Libras desenvolvida inclui quatro frentes de trabalho. A primeira, Aspectos Linguísticos da Libras. A segunda, Literatura em Libras. A terceira, Banco de Sinais. E a quarta, Ensino de Libras. Os Aspectos Linguísticos analisados subsidiaram a elaboração de uma gramática da Libras a partir de dados com produções em Libras coletados e transcritos em quatro estados brasileiros. Ceará, Alagoas, Tocantins e Santa Catarina. As produções literárias em Libras selecionadas e catalogadas compuseram uma antologia da literatura em Libras no país. O Banco de Sinais compreende a inserção de Libras no Sign Bank global que agrega bancos de sinais de várias línguas de sinais do mundo compreendendo sinais identificados na língua com descrições linguísticas e tradução para o português e para o inglês. O material para o ensino de Libras envolveu produções em Libras para o uso no ensino de Libras no sentido de subsidiar as pesquisas e práticas dos professores de Libras em diferentes níveis da educação por meio de um quadro de referência para o ensino da Libras constituído por seis níveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Esses materiais estão disponibilizados por meio do portal de Libras e envolvem diferentes interfaces multilingües estruturadas a partir de produções em Libras. A documentação da Libras estabelecida a partir desse projeto apresenta grande abrangência em termos científicos, tecnológicos, educacionais e culturais. Do ponto de vista científico, disponibiliza uma vasta documentação da Libras com a amostragem de quatro estados brasileiros em que esta língua está rigorosa e metodologicamente documentada. Por se tratar de uma língua de modalidade visoespacial, o seu registro foi realizado por meio de recursos tecnológicos de alta qualidade para posteriores pesquisas e análises sem perda de elementos gramaticais importantes. Há exemplo dos de ordem fonética e isso exige da documentação linguística, além do rigor metodológico, tecnologia de ponta. Foram realizadas formações com pesquisadores dos estados envolvidos, incluindo também o Rio de Janeiro. Em termos educacionais, convém-se alentar que a Libras precisa ser implementada de forma mais efetiva nas escolas brasileiras e demais sistemas públicos para atender não só a legislação em vigor, mas, sobretudo, a uma política linguística e pública em que o direito da pessoa surda de acesso à informação, à comunicação e à educação seja garantido. Quando se pensa em educação de um povo, um elemento fundamental é a propagação de sua cultura sob as mais diversas expressões artísticas, tendo a literatura enquanto manifestação estética, espaço privilegiado no sentido de propiciar a seus usuários reflexões sobre seu estar no mundo, razão por que a produção literária em Libras está devidamente representada no portal de Libras. Diante disso, pode-se dizer que a documentação da Libras, ora apresentada, teve caráter multidisciplinar e transdisciplinar na medida em que o diálogo entre ciência, tecnologia, linguística, literatura e ensino convergiram para a produção de recursos materiais inéditos no país de suma importância com vistas ao desenvolvimento linguístico e educacional, especialmente das pessoas surdas, mas também do país como um todo, dado que a Libras encontra-se em constante uso nas mais variadas esferas sociais, sendo, portanto, importante que a sua difusão não se restringe ao surdo, tampouco aos contextos escolares. Além disso, o portal de Libras foi desenvolvido com o intuito de agregar produções envolvendo a Libras de todo o país, tanto no nível acadêmico como no nível educacional, atingindo a educação básica por meio da socialização de experiências pedagógicas em Libras. A documentação realizada contempla, portanto, aspectos culturais, linguísticos, sociolinguísticos, literários, artísticos, artísticos e estéticos, tecnológicos e educacionais, tendo a Libras como foco, o que faz jus ao reparo do vasto histórico de silenciamento imposto às línguas de sinais. Legenda por Sônia Ruberti